Como começou pra você a ideia de, óbvio, você estava na comunidade, você estava na favela e na quebrada, e pensou, como que eu vou atuar dentro desse lugar, ou foi algo que foi acontecendo ao longo, depois já de escrever? Você contou como você começou, né? Que você já escrevia, nem sabia muito bem como. Então, mano, foi assim, eu comecei a escrever as poesias e tal, aquele lance, né? Gostava de uma mina, achava que tinha que escrever umas poesias pra mina, não tinha coragem de entregar, foi juntando as poesias, e aí depois eu fui assistindo os seriados, lendo os livros que eu gostava, quadrinhos, e aí eu perdi esse amor que eu tinha pela mina, né? Uma paixão adolescente, né? E aí depois eu falei, ah, eu vou juntar esse livro aqui com as coisas que eu gosto, com o seriado, vou pôr referências. E aí eu fiz um livro de poesia, chamado Fortaleza da Desilusão, que tem várias referências de seriados, de filmes e tal, e de livros que eu li na época, e resolvi lançar esse livro de poesia, e aí depois eu falei, eu vou escrever um romance agora. O contato com a comunidade, como eu morava já dentro do comercial, dentro do Capão Redondo, o contato ele é quase automático, porque qualquer um que tá na quebrada, que assume qualquer posição perante a mídia, ou qualquer posição de comunicação, ele já é levado pra ser político, né? O cara que é a voz. E eu nunca tive pretensão nenhuma de ser voz de nada e tal, só que ele escreveu meu livro. Literatura é uma coisa ainda muito difícil, que as pessoas não leem na quebrada e fora dela também não. Depois eu descobri que não ia fora. Eu achava que era só dentro. Quando eu conheci a classe média e a elite, eu falei, tô ferrado, pra que que eu vou escrever então? Se é a quebrada... Aí eu tive que fazer um movimento dentro da quebrada de leitura. Comecei a criar a ideia da literatura marginal, que é a que enche as margens. Nós somos as pessoas que enchem as margens, né? Mas não estamos nas principais, mas enchemos as principais. Então essa é da margem, da literatura marginal. E também porque tinha marginal que escrevia comigo. Eu também era marginalizado, porque vivia desempregado, com subemprego também, com várias tretas. Dentro disso, eu monto a ideia do livro, e aí eu tenho que arrumar um lugar pra vender o livro. Porque não tem distribuição, não tem nada. E eu monto uma lojinha na garagem da minha mãe. Aí eu ponho o nome de Runda Sul, somos todos pela Zona Sul de São Paulo. Aí dentro da lojinha, eu falo, meu, se eu conseguir vender as coisas que tem na loja durante o ano, eu vou fazer uma ação de Páscoa. Uma distribuição de ovos de Páscoa. Isso galgada onde? Galgada o movimento hip-hop. Eu já via os caras dentro da quebrada, aí não é o Racionais, é o Mano Brown que distribuía. Eu junto com os amigos dele ali, uns ovos, umas coisas sociais, fazia um bolo, tá ligado? Um bolo dentro da fundão ali, os caras comiam um bolo na Sabinha. E aí eu achava bonito isso aí, falei, meu, quando eu ganhar algum dinheiro com essa marca, no primeiro ano eu vou fazer uma distribuição social, vou distribuir os ovos. Aí eu pedi uma casa emprestada, comprei alguns ovos de Páscoa e fiz a distribuição no final do ano. A marca eu não vendia, mas eu trabalhava fora, enfim, consegui distribuir alguns ovos. No outro ano, no começo do ano, os moleques já estavam, e aí? Olha os ovos, hein? Olha o cara dos ovos aí, tá ligado? E eu falei, mano, e agora? Vai ficar a responsável, a cobrança, né? Vai ficar no próximo ano, né? Virou base, né? Virou base. E aí eu falei, e agora? Aí eu tentava vender as roupas, as pessoas entravam na loja e falaram, mano, você não teria uma roupa que não é escrito capão, que não é escrito nome de quebrada violenta? Eu falei, não, porque o nome da marca é Undaçu Capão SP. Mas e esse menino chorando, esse anjo? Eu falei, não, é o símbolo da quebrada. É um menino que a gente perdeu, os amigos, as crianças, tal, pelo crime ou pela polícia. Aí o cara falou, mano, de boa, mano, eu vou na casa do meu soco com a camisa escrito Undaçu Capão, mano. Lá ele já não me vê da hora, tá ligado? Aí entrava outro e falou, mano, eu queria uma roupa, mas eu vou pro shopping, como que eu vou com o negócio escrito Capão Redondo, né? Bom dia Capão, bom dia Vietnã, que era uma frase do meu livro. E aí eu falei, não, pelo contrário, é que você tem que ir, mano. Você tem que ir pra você mostrar de onde você é, pra se afirmar e tal. Vira e mexe eu vendia uma camiseta. Esse cara voltava depois pra loja e falava, mano, meu primo quer uma camiseta. Eu falei, mas, mano, você tava meio assim de usar. Ah, é, mas aí eu fui pro shopping com ele, vários seguranças me parou e falou, nossa, louca. Ô, eu sou do Amália ali, eu sou do Jagadeiro, como que eu compro? E aí deu uma identificação. Aí deu um sentido de pertencimento pra esse cara, ele falou, mano, eu pertenço a um barato. E aí ele voltou na loja pra comprar pro patrão dele, pro amigo, pro primo. E aí a marca começou. Aí como a marca começou a vender depois de três anos em diante, eu ainda fazia a festa da Pásco todo ano, mas bem simples. Com três anos a marca começou a vender mais. Aí eu falei, mano, agora eu tô entrando na mente um por um dos clientes que entrava. Eu sozinho na loja, cinco camisetas, seis bonés. E eu, meu, vem cá, é uma marca de quebrada. Ah, eu queria a Tonicaltra. Eu falei, meu, Tonicaltra não significa nada. Nós não tem praia aqui, você vai surfar com o Tonicaltra aonde, mano? Acorda pro mundo, o bagulho é córrego, mano. Entendeu? Tem que ter uma identidade, ó. Tem um pipa desenhado na camiseta. Aí eu fui entrando na mente dos caras, um a um, pai, vendia meus livros lá também. E aí fiz as ações da Pásco aumentar. Até o momento que os moradores não quisem mais emprestar a casa. Falou, nós não vamos emprestar a casa pra você, não. Aí eu peguei e falei, puta, tá bom assim? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu peguei e falei, mano, e agora? Eu vou ter que comprar uma casa, né, velho? Aí eu cheguei na casa do Zezinho, que é uma ONG que tem lá na quebrada. Falei com a Dag, falei, Dag, meu, eu não tenho mais a casa pra te servir dos ovos. Ela falou, meu, quantas crianças tem no seu carro aí? Eu falei, ah, hoje eu tô com quatro, mano. Duas estavam ali já comendo, que a gente pediu uma comida pra vocês poderem dar aqui pra elas. Ela falou, meu, você já pôs oito crianças na minha ONG. Você não entendeu que você é uma ONG? Eu falei, você é louco, eu sou ONG, eu sou do rap, eu sou da literatura marginal, você acha que eu sou ONG? Não, você é ONG, ó. Você não falou que sua mulher dá aula dentro da sua casa? Eu falei, não, ela dá uma aula de reforço pras crianças. Não, mas quantas crianças tem? Eu falei, seis. Ela falou, então, você tem seis lá, tá com quatro no carro, são dez. Eu tenho um projeto aqui que é ONG que não tem dez crianças. Eu falei, não, mas... Ela falou, o marrom que você colocou aqui na ONG, há dois anos atrás, o marrom, como ele começou a andar com você? Que era um menininho. Sim. Eu falei, ah, eu dava atenção pra ele na rua, ele parava pra trocar, ideia comigo, daqui a pouco ele virou meu amigo e queria só andar comigo. Ela falou, então, isso que é uma ONG, velho, não é estatuto, não é registro. E aí eu voltei pra casa com isso na cabeça, falei, mano, será que eu sou uma ONG? Nossa, até então eu fiz várias entrevistas falando, não, ONG não ajuda ninguém e tal. E eu falei, não é possível que eu sou uma ONG, né, mano? E aí eu tava com o terceiro livro pra lançar, o Manual Prático do Ódio, que é um livro mais violento do que o Capão Pecado e tal. E aí um dia eu tô na quebrada, mano. E aquele dia foi muito pesado, assim, porque uma mãe passou e ela falou assim, aí, parabéns, hein? Eu falei, ah, você viu o livro, alguma entrevista, né, eu na televisão? Não. Ela falou, meu filho aí, meu filho mudou, começou a andar com você, ele tá da hora, trocando as ideias. Então já é uma diferença, então parabéns, aí você mudar a cabeça de um bosta desse aí. Ela falou, bem assim, mano. Aí eu falei, nossa, a própria mãe falou que o filho é um bosta, mas eu tô mudando a cabeça do moleque. E aí esse menino começou a andar comigo mais em um outro, chamado Gordo, né? E aí eu levei os dois pra casa do Zezinho, na outra semana, eu falei, ó, Daga, arruma uma vaga aí pros dois. Ela falou, não tenho, porque eu tenho duas mil crianças aqui, eu não tenho como arrumar uma vaga. Escolhe um. E aí eu falei, mano, o Akin tem 11 irmãos, mas o pai dele é nordestino, ele é mais acertado, assim, o pai dele é mais disciplina com ele. O outro, o Gordo, já é vida louca, o pai não vigia nada, eu vou pôr o Gordo. Aí eu coloquei o Gordo na ONG, né, o apelido dele era Gordo, coloquei ele, e o Akin eu não pude colocar. Mano, uma semana depois a polícia matou aqui, velho, porque ele foi roubar a fio, assim, o moleque tinha 12 anos, tá ligado? Nossa. E aí você pensa como eu fiquei, falei, você é louco, matei o moleque, podia ter posto ele na casa do Zezinho, podia ter salvado a vida dele. E aí fiquei vivendo com isso, né, mano? Nossa, perdi o moleque, perdi o moleque, o pai dele foi lá e queria enterrar ele com a camisa da Onda Sul, tá ligado? Nossa, foi assim. E aí eu falei, mano, eu não vou mais perder ninguém porque eu não tenho vaga, ninguém. E aí falei com a Daga, ela falou, ó, eu vou trazer, eu nunca contei isso aí em público, eu vou contar pra vocês, porque é da hora, uma hora as pessoas têm que saber. Eu vou trazer aqui um cara que ele é filho do abelidinismo, e ele vai vir na ONG aqui, leva ele em algum projeto pra ele ajudar. Eu tô com a remite, tá? Poxa, que é algum perfume caro que vocês estão usando. Claro que não, mano. Nossa, me deu um perfume caro. É algum perfume caro, é o doutor caro ali que tá com o rosto. Doutor caro tá... Acho que é o Mário, cara, tomou banho com um sabonete aí chinês, cara. Cara, eu tô desde as sete da manhã, que aí deve ser um sabonete dove. Deve ser, o bagulho tá louco. Aí, não, já tô avisando porque na quebrada os caras vêm você com o seu nariz e falam, nossa, bicho chinês, então... Respeita a quebrada, respeita. Aí, bom... Onde eu tava, mano? No filho do abílio. No filho do abílio. No filho do abílio. Aí, o filho do abílio vai... Até então, eu não sei nem quem é abílio, eu não sabia quem é abílio. O abílio, não sei o quê. Pra mim, o abílio é o nome do velho, tá ligado? E aí, o cara colou, aí... Ele falou, mano, vamos num projeto. Eu levei num projeto dos amigos meus, do Negredo, tá ligado? Que a gente fez um projeto junto, eu, eles e outro mano. Fizemos um projeto chamado Periferia Ativa. Eu levei lá, ele olhou, olhou as crianças da biblioteca e falou, Mano, o que que vocês precisam? Aí, os moleques falaram, nós precisamos de um computador, mano. Aí, ele falou, ó, toma aqui. Fez um cheque, deu um computador pros moleques. Foi da hora que ele fez. Aí, eu peguei e falei, caramba, que louco, né, mano? Já consegui uma força pra quebrada, deu um computador pros moleques, né? Os moleques do Negredo, é mó militância mesmo. Aí, ele falou assim, agora é o seguinte, mano. Você me falou que tinha um projeto que você queria e tal? Eu falei, não. Eu... A Dak falou que eu sou um org, mas não tenho nada, não, mano. É isso aqui, eu ajudo aqui, ajudo ali, vou na casa do Zezinho. Ele falou, não, não, mas você não tinha vontade de ter um negócio seu? Eu falei, não, não tenho, não. Disso aí, não, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, mas não tem um negócio meu de ONG, não. Aí, ele, tá bom. Aí, ele, vamos lá pra sua quebrada, onde que você nasceu? Eu falei, no Jardim Comercial ali. Aí, colei com ele e a Dak junto, e aí começou a chover muito. Aí, nós paramos em uma vielona, assim, e ele encostou assim e falou, Mano, foi 2009 isso aí. Aí, chovendo, chovendo, ele falou, meu, me explica essa quebrada. Eu falei, esse aqui é o Jardim Comercial, aqui é essa casa e tal. Onde nós estamos aqui é a casa do amigo meu que foi assassinado. Ele era homossexual, tá ligado? Os caras, é um crime de ódio que fizeram contra ele. E a casa tá parada aí. Onde nós estamos aqui, só estamos aqui porque tá parado, senão os moradores tinham mutuado pra nós não ficarem na porta. Aí, ele falou assim, vê o preço dessa casa aí, vamos comprar essa casa. Aí, eu falei, não, mano, vai comprar a casa. Vamos começar um trabalho aqui? Quero te dar essa casa aqui. Me liga na segunda. Aí, eu passei sábado e domingo falando, Daga, eu não vou ligar pra ninguém, não quero saber de nada igual de casa. O cara, mó boy, vem aqui, quer dar uma casa. Tá tirando. Aí, eu falei, meu, o cara quer que você faça o seu. Eu contei que você é um cara da hora e tal, ele quer que você faça o seu. Deixa o cara ajudar, pô. Aí, eu liguei pro cara na segunda, meio engolindo orgulho assim, tá ligado? E, esqueci o nome dele, mano, tem que puxar aí. Ele corre de Fórmula A. João Paulo. João Paulo. João Paulo Diniz. João Paulo Diniz. É João Pedro, né? Então, Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo Diniz. Aí, esse Pedro Paulo falou assim, não, eu vou mandar o cheque Pernadag. Mano, chegou o cheque, eu dei pro dono da casa, que o novo dono que já queria mudar de lá e não queria ficar porque a casa tinha aquela vibe de que morreu um cara. E aí, eu peguei a casa mais bonita da favela. Menor, mais simples, mas a mais bonita. Porque o parceiro que tinha lá antes, ele deixava tudo lindo, né, mano? E ele foi assassinado lá. Então, eu falei, não, eu vou ressignificar essa casa. Vou fazer uma casa bonita, mais bonita ainda. Aí, pintamos tudo e tal. E aí, mano, já quebrei a cara na primeira semana. Porque eu abri as portas, falei, eu vou pôr meus livros. Trouxe Dostoiévski, Chekhov e tudo. Coloquei meus livros assim. Não tinha instante, mas eu arrumei as cadeiras, pus os livros em cima das cadeiras. Fiquei lá, mano. Patrãozão. Falei, vai entrar e tal. Já pintei tudo. Entrava um adulto. O que que é isso aí? Falei, aqui é um projeto de leitura e tal que eu tô fazendo, né? Ah, falou. Aí entrava outro. O que que é isso aí? Falei, é um projeto. Mas é da prefeitura? Falei, não, eu que tô montando. Ah, então tá bom. Aí entrou uma criança. E aí, tio, o que que é aqui? Falei, é um projeto e tal. Mas o que que é um projeto? Falei, é um lugar de leitura e tal. Eu posso sentar? Falei, senta aí. Não tinha cadeira, não tinha nada. Só tinha uma cadeira com os livros, mano. Aí, quis ir ver esse aí. Eu falei, ah, então. Tem Dostoiévski, tem Tchekov, tem Herman Hesse. É, dá um desse aí. O moleque ficou lá folheando. Aí entrou outro moleque, entrou uma menina, entrou outro cara. Mano, daqui a pouco tinha umas 10 crianças lá dentro, velho. Aí eu olhei pra todo mundo. Falei, o que que eu vou fazer, mano? Com criança, com os livros desse aqui? O que que eu vou fazer com essas crianças? Aí, quando deu 4 horas da tarde, eu falei, já sei, mano. Eu vou na livraria e vou comprar livro infantil. Fui lá, pá, comprei um livro infantil, trouxe no outro dia. Aí, as crianças já tinham que ler. Cada um pegou um livro e foi pra um canto, pra um canto da escada, tá? Aí, quando chegou, assim, umas 5 da tarde desse dia, mano, veio um cara, bateu na porta e falou, ai, faz favor, a minha filha tá aí dentro. Camila, Camila. E o cara gritando. Falei, calma, mano. Vou chamar ela. É, ô Camila, seu pai. Eu achei seu pai. É, meu, o que que tá fazendo aí dentro? Negócio de podofilia, não sei o que. Falei, podofilia? O que que é isso? Não, o negócio de... Só que minha filha tá trancada aí dentro. Falei, não, mano, você não entendeu. Não sei o que, é um projeto e tal. É um projeto do quê, mano? O que que é o projeto? O projeto... Eu falei, não, é um... É uma ONG, mano, tá ligado? Aí saiu a primeira vez. Ah, então, igual o CCA ali do comercial. Falei, é igual o CCA, é uma ONG e tal. Ah, então, suave. Deixa eu ver ela aí. Aí, olhou, a menina tava lá lendo. Ele, ô, desculpa aí, mano. Foi mal, eu quase te matei. Aí, você é louco. Minha filha, irmão. Amo minha filha. Falei, não, eu também amo ela. Todo mundo aqui se ama, irmão. Aí, no outro dia, esse cara foi lá e levou um bolo de chocolate, velho. Falei, ó, mano, trouxe um bolo aí pra vocês comerem, entre vocês, que não tinha nada na ONG. Aí, eu falei, mano, eu vou ficar dando aula aqui. Aí, parei minha carreira de escritor, fiquei dando aula lá, peguei gosto. Abaixava pra conversar com a criança, entendi o que a criança precisava. Ó, tio, nós tem que ter uma brincadeira. Eu já li dois livros, minhas vistas tá doendo. Aí, eu falava, tudo, eu vou trazer um joguinho, mano. Aí, eu trazia um joguinho de baralho daqueles infantil, né, de trocar carta. Aí, eles já jogavam. Aí, eu falei, meu, preciso aprender a lidar com as crianças. Porque eu achei, ó, que eu sabia, né, não, vou ensinar a ler e tal, nada. Não tem como lidar com a criança, né. Eu não sabia, não tinha conhecimento pra lidar. Aí, eu falei, meu, e agora, mano? Sexta-feira, semana toda, lendo e só o joguinho. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, mano? Aí, quando chegou na segunda-feira, na outra segunda, as crianças estavam tudo lá na porta. Eu cheguei nove horas da manhã, estava todo mundo na porta. Aí, fiquei com elas lá lendo até meio-dia. Quando eu medi, eu falei, ó, vocês podem ir pra casa, tá ligado? Pode ir pra casa, a gente retoma uma. Aí, eu fui almoçar, bonitão. Voltei. Quando eu voltei, antes da uma da tarde, a criança estava tudo na porta ainda. Aí, eu falei, vocês não foram pra casa? Fomos. Já voltaram. Já comeram? Comemos. Aí, depois, a criança falou pra mim, tio, ninguém comeu, não. Fui pra casa, minha mãe tá cuidando do meu irmão. A outra tá cuidando do filho dela. Ele comeu duas bolachas secas. Aí, eu falei, mano, por isso que ONG tem cozinha, os bagulhos de comer. Eu tenho que ter os bagulhos de comer. E, até então, assistencialismo é uma palavra pra mim que maldita. O bagulho de assistencialismo, ajudar os outros. Ei, eu vou dar comida pros outros. Tem que dar a vara pra pescar. Bonito o discurso, né? Que eu aprendi do meu patrão. Não, você tem que dar a vara pra pescar. Falei, nossa, eu tenho que dar alguma coisa pra eles comer. Entendeu? Aí, começa, processo por processo. No outro dia, eu vou lá, compro pão. Aí, eu tenho que pôr alguma coisa dentro do pão. Tem que dar um suco, sabe? Mas, tem que ter caneca pra todo mundo. E aí, eu fui entendendo, mano, que era um negócio que eu tinha que dar estrutura pra eles. Mas, a prefeitura foi lá, me multou no primeiro ano, não tem dois banheiros. Falei, mas é uma casa de favela, só tem um banheiro, então é multa. Eu falei, nossa, eu não tenho nem estatuto, vou levar a multa. Leva no seu CPF, já levei uma multa no meu CPF. Falei, nossa, mano. Entendeu? Aí, blitz de polícia. O que é isso aí? Não, é um projeto associado. Ah, bagulho que tem a ver com droga. É traficante que tá bancando. Eu falei, nossa, nada a ver traficante. E tudo isso... Aí, eu falei, eu tenho que ter um papel, tenho que correr atrás de um documento. Vamos pedir documento. Aí, a escola queria saber onde a criança tava, o posto pra atender a criança. Eu tinha que ter um documento, tinha que levar a criança no posto. Cadê o cadastro da ONG? Não tem cadastro. O que é o cadastro? Vou lá fazer o cadastro. Isso tem 12 anos que tá assim. Nossa. E aí, virou minha paixão preferida. Porque quando o morador te para pra te elogiar por uma mudança no filho dela, não tem nem comparação com o tipo de parado de ter visto no Jô Soares, irmão. Entendeu? Me elogiava. Ó, você foi no Jô, foi da hora. Ó, você foi no Seu Onde, foi da hora. Você foi no Abujan. Mas quando o pai me parou pra falar, ó, mano, meu filho arrumou trampo. Deixa eu te dar um abraço. Você é louco. Você vê que você conseguiu mudar a criança. Ele teve essa pretensão de mudar a criança, né? Então, o projeto floriu muito. Hoje, dessa casa de um cômodo que as crianças me ajudou a derrubar e reconstruir ela, hoje a gente tem uma casa de três andares, sete salas de aula e oitenta e nove crianças todos os dias. Em dois horários diferentes, almoço pra todo mundo, uma nutricionista que faz o cardápio, uma pedagoga que nós formamos dentro da comunidade, minha melhor amiga, eu formei ela pedagoga, ela era empregada doméstica, ela estudou e eu falei, faz um estágio ali na ONG e depois vem trabalhar com nós. Então, pra ela me ensinar até lidar com as crianças também. Entendeu? Então, virou tudo isso. Paralelo a isso, eu tava levantando a Onda Sul, montando um movimento de literatura marginal, tudo paralelo.